Para a aproveitura da ata da reunião anterior, as funções de segundo secretário. Olá, boa tarde. Agora são 2 horas 13 minutos. Nós falamos ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, onde acaba de ser aberta a reunião ordinária desta terça-feira. Em pauta, um veto do governador Romeu Zema a um projeto aprovado pela Assembleia que traça novas normas para o transporte rodoviário intermunicipal e metropolitano. Esse veto está na faixa constitucional, o que significa que enquanto ele não for apreciado, nenhum outro projeto pode ser aprovado aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Os trabalhos desta tarde foram abertos pelo deputado Antônio Carlos Arantes, do PSDB, primeiro vice-presidente da Assembleia. Lembrando que a reunião sempre começa pela leitura da ata da reunião anterior, que hoje está sendo feita pelo deputado Coronel Sandro. Vamos acompanhar os trabalhos. O excelentíssimo senhor deputado João Leite, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. A seguir, ouve-se o hino nacional. Ato contínuo fazem uso da palavra o deputado João Leite e após a entrega da placa o pastor Samuel Amaro. Após a exibição de vídeo, a presidência profere palavras alusivas ao evento e após a apresentação musical, agradece a presença de todos e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, às 9 horas, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Coronel Sandro. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou a aprovada. Com a palavra o deputado Carlos Henrique, na função de primeiro secretário, possa proceder à leitura da correspondência. Mensagem número 166 de 2021 do Governador do Estado, encaminhando os convênios que especifica sobre benefícios fiscais relativos ao ICMS, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. Ofício 826 de 2021 do Governador do Estado, comunicando sua ausência do país no período de 7 a 19 de novembro, por motivo de viagem oficial ao Reino Unido, da Grã-Bretanha, Irlanda do Norte, Escócia e aos Emirados Árabes Unidos. Ofício 1862 de 2021 do Procurador-Geral de Justiça, em exercício, encaminhando o Projeto de Lei nº 3.285 de 2021, que altera o quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público e das outras providências. São essas as leituras das correspondências. Muito obrigado, deputado Carlos Henrique. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores escritos para o grande expediente. Antes disso, senhor presidente, eu peço pela ordem. Pela ordem, deputado Virgílio Guimarães. Tenho o doloroso dever de comunicar essa casa, o passamento do Antônio Valace, uma legenda em Sete Lagoas e na região, aos 101 anos, deixando sete filhos de um casamento, mais um, oito filhos, entre eles o vereador Caio Valace, ali de Sete Lagoas, mas outros filhos. Ele foi casado com uma professora Isis, fundadora do Sindhute, e ele próprio, que tem uma trajetória inesquecível por muitas gerações em Sete Lagoas, eu tenho certeza. Foi um esportista, jogou, inclusive, no Democrata de Sete Lagoas, no Bela Vista, foi dirigente esportivo, criou vários clubes, o Iporanga, ele foi dirigente do Democrata também, criou o Náutico, enfim, ele teve essa propensão para o esporte, mas também, senhor presidente, então ficou aí. Esse cidadão completo também apostou na educação, não só através da sua esposa, a professora Isis, mas ele próprio, criou a primeira faculdade ali em Sete Lagoas, foi seu criador, foi do seu conselho diretor da FEM, portanto, foi um cidadão que jogou na cultura, jogou na educação da população. Ele, com o seu sentimento, ele foi para a Sinha da FEB, e ele não chegou em Itália, não embarcou, porque a guerra terminou, mas ele serviu como pracinha da FEB na defesa do litoral brasileiro, de portos que estavam sobre a ameaça de ataques dos submarinos e da marinha nazista. E ele teve um papel importante na vida produtiva de Sete Lagoas, da criação e depois do desenvolvimento do cooperativismo de leite ali em Sete Lagoas. Foi sob sua gestão que houve um florescimento importante daquela cooperativa de Sete Lagoas, que se umbriou com algumas outras do país inteiro, lançando produtos próprios, produtos Sete, enfim. Foi um produtor, ele próprio, um produtor rural, foi uma pessoa que, portanto, soube muito trabalhar o desenvolvimento econômico de Sete Lagoas e da região. E teve um papel político. Foi, na época, sempre com seu espírito voltado para a democracia, participou do PTB naquele tempo, junto com o João Herculino, depois, na sua coligação com o PSD da época, com o Renato Azeredo e tantos outros, o Wilson Tanuri, o Sérgio Emílio, o Marcelo César, enfim, tantos políticos. E ele sempre presente, ajudou na criação da resistência, na criação do MDB, depois PMDB, novamente MDB. E ele teve, portanto, um papel durante toda a sua vida. Foi uma pessoa que não esmoreceu em momento nenhum, senhor presidente. O Valácio, o velho Valácio, aos 101 anos, morreu consciente e inativa. Deixo aqui, portanto, o meu reconhecimento e tenho certeza de toda essa casa a esse grande cidadão, Sérgio Lagoano, grande cidadão mineiro. E, em seu nome, em sua homenagem, peço a vossa excelência, um minuto de silêncio em sua memória. Um minuto de silêncio, por favor. Um minuto de silêncio, por favor. Um minuto de silêncio, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Virgílio. Pela ordem, deputado Coronel Sandro. Obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, no último 31 de outubro, na minha cidade em Galileia, infelizmente, nós tivemos o falecimento de um grande amigo e pessoa muito estimada naquela comunidade, que é o senhor Francisco de Assis de Oliveira, conhecido como Galo. Homem simples, mas querido e amigo de todas as horas e em todos os momentos. Foi uma grande perda para o nosso município o falecimento do Galo e também porque deixou viúva a nossa amiga Dilma da Glória Rodrigues e também filhos e também filhos e enteados, a Lorena, o Haroldo e o Júlio. Então, hoje aqui, eu faço essa singela homenagem ao Francisco Assis de Oliveira, o Galo, desejando que ele hoje esteja ao lado do nosso senhor Deus e que a sua família seja confortada nesse momento de muita dificuldade e de dor. Então, senhor presidente, eu peço um minuto de silêncio em homenagem ao senhor Francisco Assis de Oliveira, o galo da cidade de Galileia, que faleceu em 31 de outubro de 2021. Ministro de Silêncio, novamente. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, coronel Sando. Senhor presidente, só mais um assunto, por gentileza. Na última semana, eu já usei os microfones dessa casa para me pronunciar sobre o grande efeito da polícia militar na cidade de Varginha, que com uma atuação exuberante, muita técnica, ela impediu que aquela cidade fosse vítima de bandidos do denominado Novo Cangaço, que chegam, tomam de assalto uma cidade e ali fazem o que querem, matando pessoas, ameaçando outras e assaltando o que é possível. E dentre as ações para fazer uma homenagem àqueles policiais, eu apresentei um projeto de lei que institui a bonificação pelo uso letal da força, quando ela é feita em observância às excludentes de ilicitude prevista no ordenamento jurídico no Código Penal brasileiro. Porque, quando o policial faz sem a observância desses requisitos, ele sofre uma série de penalidades que incluem prisão, demissão, uma execração pública. E agora, eu dou notícia que apresentei mais um projeto, que é o de 3.298, que institui a medalha do policial pacificador. Ou seja, fará jus a essa medalha todo aquele profissional de segurança pública que, em alguma ocorrência policial, tiver a necessidade de fazer uso de arma letal e, com isso, provocar o evento morte daquele que enfrentou a polícia. Desde que esse uso da força letal tenha sido feito observando o que prescreve a legislação brasileira. Portanto, estando correta, legítima e legal a ação, fará jus o policial que empregou essa força letal à medalha do policial pacificador. É justa essa homenagem, porque, se ele agir de forma diferente, ele vai ser penalizado, preso, perderá o seu emprego. Então, quando entrar em votação nas diversas comissões e nesse plenário, eu peço a aprovação dos colegas. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Sandro. Com a palavra, deputado Elismar Prado. Com a palavra, deputado Elismar Prado. Na sua ausência, deputado Professor Clayton. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, deputados. Não estou vendo nenhuma deputada aqui, nesse momento. Boa tarde também a todos os servidores. Boa tarde àqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. A minha fala vai ser muito breve, presidente. Eu não vou tomar todo o tempo que eu disponho, mas eu vim tratar de um assunto que é, para nós, um tanto quanto caro, mas, ao mesmo tempo, delicado. Nós vimos pela imprensa uma notícia altamente absurda, deputado Coronel Sandro, que é a falta de isonomia da Minas Arena em relação aos dois clubes aqui de Minas Gerais, aos dois clubes da capital, aos dois clubes que são patrimônios de Minas Gerais. Hoje nós temos uma partida de futebol, onde a diretoria do Cruzeiro decide levar a partida para o estádio do Mineirão, mas nós ficamos sabendo pela imprensa que, após solicitar, após pedir a carga total de ingressos, a diretoria do Cruzeiro é comunicada de que isso não seria possível, porque amanhã há uma outra partida, a partida a ser disputada pelo Clube Atlético Mineiro, e a Minas Arena não teria condições, deputado Antônio Carlos Arantes, de disponibilizar segurança total para que se cumprisse a carga máxima de ingressos. Isso, deputado doutor Jean Freire, acende aqui nessa Assembleia, acende nesse deputado uma dúvida. E uma dúvida que nos leva a tratar desse assunto, porque é um assunto que diz respeito a uma empresa que recebeu, como uma concessão pública, o direito de administrar o maior estádio de Minas Gerais. Só que essa empresa e o contrato firmado com ela gera dúvidas, gera uma série de contestações ao longo dos últimos anos, o que nos levou a aprovarmos aqui, através de várias assinaturas, um pedido que foi feito pelo deputado Léo Portela, de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a Minas Arena. O que eu venho pedir nessa tarde é para que nós retomemos essa questão. Quero pedir o apoio dos senhores deputados, das deputadas, para que junto ao presidente Agostinho Patrus, possamos fazer a reabertura e colocarmos em prática uma CPI, que já foi lida aqui nesse plenário, que já foi amplamente discutida as razões da mesma, porque se trata de um patrimônio do povo mineiro que está sendo gerenciado de uma forma que nós contestamos, que nós nos indignamos com o que tem sido feito. A quem interessa essa falta de isonomia? O que está por trás dessa falta de isonomia? Quais são os interesses da Minas Arena em estabelecer tratamentos diferenciados para os dois clubes? Por que ela consegue mobilizar seguranças para uma partida e não consegue mobilizar segurança para outra partida? É bom lembrar também que essa mesma empresa, ela ainda precisa responder, e eu trago aqui uma das situações mais graves da história do Mineirão, quando um torcedor, ele acabou sendo morto pela ação irresponsável, intempestiva, de forma abrupta, pelos seguranças contratados pela Minas Arena. Então, esse torcedor que se transformou em símbolo da torcida do Cruzeiro, o Eros Dátil, a sua morte ainda clama por justiça. O que aconteceu precisa ainda ser esclarecido pela Justiça Mineira e creio que a abertura dessa CPI, por essa caso, a reabertura de uma CPI que já está aprovada, poderia ser muito interessante. Repito, estamos falando de uma concessão pública, estamos falando de um contrato que até hoje o Estado tem que arcar com uma parte do mesmo de uma empresa que foi privilegiada, e esses privilégios nós precisamos identificar de onde eles vêm, a quem interessa, a quem são pagos esses recursos que são recursos públicos. Por isso, o meu pedido nessa tarde, já que o que aconteceu nessa semana reacende em nós essa vontade de fazermos justiça e de termos, em relação ao patrimônio de Minas Gerais, que é o seu futebol, que são os dois clubes, a isonomia que não está ocorrendo por parte da empresa Minas Arena. Conto com o apoio dessa Casa, conto com o apoio dos deputados e vamos em frente, porque essa CPI trará muitas respostas ao povo de Minas Gerais. Era isso, presidente. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Na tua ausência, deputado Coitinho Azevedo. Com a palavra, deputado Coitinho Azevedo. Com a palavra, deputado Bartô. Com a palavra, deputado Bartô. na tua ausência, deputado Cristiano Silveira. Presidente, colegas deputados, deputadas, boa tarde a todos. Boa tarde também ao nosso público que acompanha a transmissão da TV Assembleia, pela TV, pelas redes sociais. Bom, presidente, eu subo a essa tribuna no dia de hoje para poder, mais uma vez, conversar com os colegas sobre a situação do nosso país, sobre a situação que se encontra o Brasil. Já falei aqui, muitas vezes, sobre o aspecto da saúde, situação dramática que nós estamos vivendo, com muito custo, aos poucos, tentando sair a partir do aumento da vacinação que se iniciou tardia no Brasil, todo mundo sabe disso. Já poderia ter sido iniciada há muito tempo, muitas pessoas não precisavam ter perdido a vida. Inclusive, um dado que nós temos visto das pesquisas a respeito do perfil das pessoas que são internadas em situação grave, mais de 88% são de pessoas que não tomaram a vacina. Então, veja como a eficácia da vacina vem se comprovando com a redução da taxa de mortalidade diária em todo o país, em Minas Gerais também não é diferente, e quando as pessoas que são internadas em situação grave são internadas porque não se imunizaram. Isso tudo é para lembrar, lembrar a população de que o Brasil já poderia ter iniciado a vacinação há muito tempo. que milhares de pessoas não precisavam ter perdido a sua vida. E a gente já falou muito sobre isso aqui, os tratamentos sem eficácia, o chamado tratamento precoce. Nós vimos que a FAO, o FAD, dos Estados Unidos, que trata lá, é como se fosse a Anvisa americana, acho que é isso mesmo a pronúncia, eles mesmos fizeram uma recomendação, olha, se você não é gado e se você não é cavalo, não tome ivermectina não. Mas bem, o que me trouxe aqui na tribuna, além de relembrar a questão da COVID, que ainda não acabou, viu gente, importante lembrar isso, nós ainda não superamos a questão da pandemia não, qualquer descuido, as pessoas podem se contaminar porque sempre tem as variantes, tem novas cepas, então ainda que a gente já tenha tomado a nossa imunização, o uso da máscara ainda é recomendável, o distanciamento é recomendável e também a questão aqui do álcool, a utilização do álcool em gel. Então, vamos continuar fazendo a nossa parte até que a gente consiga atravessar esse momento. Bem, a outra coisa que eu gostaria aqui de conversar com os colegas é sobre a questão econômica do nosso país, questão econômica. Você sabe o que acontece? Porque a gente vem e fala isso aqui e fala de novo, e fala de novo, não é, é porque assim, nós não estamos repetindo notícia, é a notícia nova. E qual que é a notícia nova? Novo aumento da gasolina. Sério, pessoal, vocês não estão assistindo o vídeo de fala minha anterior que eu estou reproduzindo, isso aqui é transmissão ao vivo, nesse momento, estou dizendo, novo aumento da gasolina. O que acontece que a gasolina no Brasil está tão cara? Evidente que tem a carga dos impostos que incide sobre o combustível, mas os últimos aumentos que nós tivemos, chegando a um combustível de R$ 8,00, não foi em decorrência de aumento do ICMS, em que pese que poderíamos, sim, discutir alíquotas, já que o Estado está tendo superávit de arrecadação. Há margem para esse debate no Estado, podemos fazê-lo também. Mas o que eu quero dizer para as pessoas que o aumento do combustível não está ocorrendo em decorrência do aumento do ICMS, inclusive está congelado. E não será suficiente esse congelamento para segurar o preço da gasolina. Não será suficiente do diesel, do próprio álcool. Por que não será suficiente? Porque o governo federal de Jair Bolsonaro fez uma opção de um tipo de política de preço atrelando o preço do combustível, do barril do petróleo, ao mercado internacional, dolarizado e com dólar alto. O Brasil, que tem toda a capacidade de refinar o óleo bruto e ter autossustentabilidade, ser autossustentável em combustível dentro do próprio país, faz a opção de exportar o óleo bruto e importar o óleo, vamos abrir aspas, refinado, beneficiado. E ali você vai embutir tanto o custo internacional, dolarizado, quanto o próprio custo de produção. então é um negócio assim, de maluco, como se você estivesse pagando a exportação do óleo bruto, que vai no navio, alguém está trabalhando para transportar, tem o frete, tem o seguro, depois tem todo o refino que é feito e depois traz o óleo de volta, pagando a porrada de imposto também, embutindo o custo dessa produção. Então, olha, se não houver mudança na política de preço, de cálculo de preço da Petrobras, nós vamos chegar até o final do ano pagando 10 reais fácil de gasolina, fácil. Qual que é o problema? Que na outra ponta, acionistas estão morrendo de rir, porque olha, esse negócio de anunciar a Petrobras bate mais um recorde de lucro, Petrobras anuncia mais um lucro, isso daí, gente, não interessa ao povo brasileiro que precisa do combustível para o seu transporte, para o transporte das cargas, do remédio, da alimentação, do transporte para poder ir ao trabalho como transporte coletivo, para abastecer seu próprio carro, e isso só interessa ao mercado financeiro e aos grandes acionistas, que a maior parte nem está no Brasil, nem está no Brasil. Então, aí, olha só, olha que legal a Petrobras, mais um novo recorde, uma gestão competente, errado, errado, e isso se trata de uma política de preço que penaliza os trabalhadores mais pobres do nosso país e só interessa aos grandes acionistas. Essa foi uma das grandes críticas que fizeram ao governo do PT, ao governo da presidenta Dilma, porque tinha uma regulação do controle de preço, tinha uma política de subsídio. Tem que ser discutido uma política de subsídio, se não quer fazer igual a que fizemos, mas qual o modelo que seria possível para uma política de subsídio do preço do combustível? Isso tem que ser feito, e volta a dizer, o Brasil tem capacidade de fazer o refino e a produção dentro do próprio país, diminuindo os custos para a população. Mas vamos lá, além dessa questão do combustível, aí eu descobri o negócio, presidente, que eu não sabia. Eles estão circulando um meme na internet que está dizendo que o símbolo do Bolsonaro, que ele faz o símbolo assim com a mão, que não é a arminha, é a bomba de gasolina. Olha se o povo soubesse que não era a arminha, é a bomba de gasolina, doutor Wilson, ele faz assim com a mão porque está dizendo que a gasolina vai aumentar mais uma vez, sabe? Então, gente, olha, é um negócio terrível. É o custo do combustível, é o custo do gás de cozinha, é o custo da energia elétrica, bandeira vermelha. Doutor Wilson, eles falavam o seguinte, nossa bandeira jamais será vermelha, bandeira vermelha na conta de energia já deve ser a segunda ou terceira vez. Aí, o custo dos alimentos, preço da carne, caríssimo preço da carne, preço do arroz, preço dos alimentos, e aí, no início dessa crise toda que está se abatendo ao país, dessa miserabilidade toda que está se abatendo ao país, o que nós vimos? As pessoas brigando, gente, se acotovelando em carroceria de caminhão para ver se conseguia disputar ali um resto de alimento que ainda pudesse ser consumido. Nós, no século XXI, doutor Wilson, o país que é um dos maiores produtores de alimento do mundo, do mundo, tem a sua população passando fome. São 112 milhões de brasileiros que estão em situação de insegurança alimentar. Nossa, que palavra chique, vamos traduzir, passando fome, ou se alimenta, não se alimenta o suficiente para manter suas condições nutricionais. 112 milhões de brasileiros. Nós já temos aí 14 milhões de brasileiros desempregados, é um negócio absurdo. E uma porrada de gente que já voltou para a linha da extrema pobreza. E aí, no começo dessa crise econômica toda, a gente falava de como nós ficamos surpresos, assustados, abismados, quando nós víamos nos noticiários que as pessoas faziam fila para pegar osso. Lembra? Rapaz, aquilo nos escandalizou. Sabe como está hoje? O osso não é nem mais doado, é vendido. Cabeça de peixe é vendido. Tripa de animal é vendida, pele, pelanca, tudo vendido. Olha que situação que nós chegamos. Pé de frango, R$ 9,90 em alguns lugares. E tal, gente, eu preciso bater nessa tecla. Eu sei que às vezes parece repetitivo, quem já me ouviu, às vezes, ah, mas vai falar sobre isso de novo. O que nos resta, então, nesse momento? A nossa solidariedade é a nossa luta. E o espaço que nós temos para falar é o espaço do parlamento, da tribuna de denunciar o que está acontecendo. Então, eu quero aqui chamar os colegas para essa reflexão. Nós aqui tentamos, inclusive, dar a nossa contribuição, não é isso? No enfrentamento a esse momento todo. A Assembleia aprovou o Recomeça Minas, a Assembleia aprovou o auxílio emergencial de R$ 600, que, lamentavelmente, o governador, por desconhecer o que é a pobreza, a extrema pobreza, falou que o povo ia beber cachaça, pode ser que um e outro até vá tomar uma cachaça com o dinheiro. Mas eu afirmo que a grande maioria absoluta vai comprar comida porque não está tendo comida para se alimentar. Só vê os indicadores, os resultados do Bolsa Família, que nós vamos ver como o programa mudou a vida e a realidade das pessoas, especialmente aquelas em situação de extrema pobreza. Então, é isso que a gente vai tentando fazer para aliviar aqui, para poder diminuir os impactos da pandemia, o impacto da situação econômica que a gente vive. Agora, imaginem vocês, eu falei que o momento que o Brasil vive é o momento do aumento dos combustíveis, toda semana um novo aumento, toda semana. Falei que o aumento do gás de cozinha, R$ 120,00, o aumento da tarifa de energia, o aumento do custo dos alimentos, carne, então, nem se fala, as pessoas não estão nem conseguindo comprar carne porque estão fazendo fila para comprar osso. Enfim, os aumentos em tudo, aumento em tudo na vida do povo brasileiro, no momento que o desemprego bate recorde. Como se não bastasse, o que nós temos em Minas Gerais? A resolução da Açai, que é a Agência Reguladora das Águas, que autoriza o aumento na tarifa de esgoto do povo de Minas Gerais. Olha, gente, isso é muito grave. Hoje, na Comissão de Constituição X, doutor Wilson, eu fui relator de um projeto do nosso colega deputado Liss, que propõe a revogação dessa resolução da Açai. E nós aprovamos hoje na Comissão de Constituição e Justiça. A maioria dos parlamentares aprovou. E ela tem que tramitar rápido nas demais comissões para a gente votar aqui. Ela corrige um absurdo que está sendo feito pela Açai e pela Copasa. Qual é o absurdo? As pessoas hoje, por exemplo, no município que não tem água tratada, elas pagam, vou dar um exemplo, R$ 100 de conta de água e 25% de conta de esgoto, ou seja, R$ 125. Com esta alteração, o cidadão que pagava R$ 100 na conta de água vai pagar de tarifa de esgoto R$ 74, porque tem um aumento de 25% para 75%, 74%, sem o esgoto ser tratado. Gente, isso é um absurdo. É um absurdo. Nós vamos dizer para o cidadão que não tem o esgoto da sua cidade, da sua residência tratada, que ao invés de pagar 25%, vai pagar 74%. Você sabe onde que isso vai impactar mais? Nas pequenas cidades do nosso Estado que tem o serviço da Copasa, mas que não tem o tratamento de água. Porque as cidades que já tem o tratamento de água, doutor Wilson, pagam 100% da taxa de esgoto referente à taxa de água. Vai cair para 74%. Quem tem o serviço de esgoto tratado vai pagar menos. Quem não tem serviço de esgoto tratado vai pagar mais. Está certo isso? Está correto o negócio desse? Então, hoje, fiz a minha parte na comissão como relator, apresentando um parecer favorável ao projeto para que a gente possa anular esse aumento absurdo da Copasa e da Arçai do governador Romeu Zema. O Zema não pode continuar nesse alinhamento com o Jair Bolsonaro. Ele tem que perceber que a vida do povo está muito sacrificada. Eu sei, o Zema entender pobreza, entender miséria, entender as pessoas passarem fome, é difícil para ele, porque é um homem muito milionário, é um homem muito rico. Eu acho que pobreza para ele é documentário no Globo Repórter, na sexta-feira à noite. É um homem muito distante dessa realidade da pobreza. Mas, gente, alguém tem que dizer para ele, não é possível que não tenha ninguém que é próximo do governador que tem que falar da situação que o povo de Minas Gerais está passando e que tem gente passando fome, que não pode ridicularizar o auxílio de R$ 600, que precisa trabalhar para que a gente faça a inclusão e a proteção das pessoas em situação de extrema pobreza, e que, acima de tudo, não pode onerar ainda mais o trabalhador ou o desempregado que está numa situação extremamente grave da nossa situação hoje no nosso país. então, eu quero aqui dizer isso para os colegas, estamos trabalhando firme nesse sentido. Não pode, viu, gente, não pode a Copasa que paga jetom para conselheiro, a Copasa que paga salários milionários para a diretoria, que antecipa a distribuição de dividendos das suas ações para acionistas, enquanto o povo mais pobre de Minas Gerais paga a conta por esses aumentos abusivos. Inclusive, viu, gente, para poder encerrar, teve também mudança na chamada tarifa social da Copasa. A tarifa social levava em consideração as famílias cadastradas no Cade Único, por exemplo, nos programas sociais. Mudou. A família agora, ela, para poder receber o benefício da tarifa social, terá que consumir até 20 metros cúbicos por mês. Se passar, chegar a 30, vai tomar bomba e vai pagar a tarifa normal. Então, isso também precisa ser revisto porque é algo que atenta contra os mais pobres que vivem situação dramática nesse momento econômico do país. Obrigado, espero que os colegas tenham tido a oportunidade de nos ouvir e somar com a gente nessa luta. Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Com a palavra, deputado Jean Freire. Deputado Jean Freire. Com a palavra, deputado Jean Freire. Sr. Presidente, muito boa tarde. Boa tarde aos colegas deputados, deputadas, aqui presentes, aos servidores dessa casa, aos telespectadores da TV Assembleia. Sr. Presidente, eu vou ser muito breve nas minhas palavras. Eu, estávamos ali fora agora, recebendo a deputada Andréia de Jesus, prestando solidariedade à deputada Andréia de Jesus, que sofreu nos últimos dias ameaças por fazer o papel que cabe a ela como presidente da Comissão de Direitos Humanos. eu vou me pautar no que ocorreu com a deputada que recebeu graves ameaças nas suas redes sociais, no seu aparelho, telefone celular. Uma deputada que nós sabemos aguerrida, frequente aqui nessa casa, que defende muitas pautas populares. Muitas delas também que eu defendo. Eu sempre falo, eu não preciso ser mulher para defender a luta das mulheres, não preciso ser negro para defender a luta dos negros. Para mim, é muito cômodo homem, branco, participante da classe média brasileira, defender as minhas pautas, defender as pautas dos brancos, da classe média, dos homens. eu me somo a muitas lutas da deputada e muitas lutas de vários parlamentares aqui presentes. Eu tenho lutas aqui com deputados que pensam ideologicamente diferente de mim. Nós temos pautas que nós defendemos no desenvolvimento regional, no desenvolvimento econômico. Então, eu quero aqui prestar solidariedade e relembrar que no dia que a deputada Andréa de Jesus foi diplomar, eu, quando vi a deputada federal Áurea Carolina ser vaiada por manifestar e mostrar uma placa da Marielle, quando eu vi a Andréa de Jesus ser vaiada por mostrar uma placa da Marielle, eu fiquei pensando como eu deveria entrar para receber o meu diploma. Eu não conhecia nenhuma das duas, nunca tinha trocado uma palavra com elas. E eu cheguei até Andréa de Jesus e até Áurea Carolina e pedi permissão para se na hora que me chamassem para receber o meu diploma, eu poderia entrar acompanhado pelas duas. Quando me chamaram, eu dei a mão à deputada Andréa, dei a mão à deputada Áurea Carolina e entramos juntos. Levantamos as mãos e sem nos acovardarmos, gritamos que ninguém solte a mão de ninguém. Então, nesse momento também, deputada Andréa, sinta-se abraçada, de mão dada nas causas que nos custam tão caro. Fazer ameaça à deputada Andréa é fazer ameaça às mulheres, aos negros, a essa casa. Independente de posições políticas, cada um aqui tem a sua, de posições partidárias, cada um tem a sua, está aqui desenvolvendo o seu trabalho e nenhum deputado, nenhum deputado, seja ele de direita, de esquerda, de extrema esquerda, de centro, de extrema direita, deve receber ameaça por estar cumprindo o seu papel, fazendo o seu trabalho. Muitas vezes, quando nós fazemos uma fala dessa, alguém fala, está defendendo a esquerda. Há poucos dias atrás, eu fiz uma fala aqui e parabenizei todos os médicos, fiz desse jeito a fala, parabenizei todos os médicos no dia do médico que desenvolve a sua provisão com amor, cuidando de corpo e alma das pessoas. Quando eu falei isso, um deputado pediu a fala e disse que eu estava, porque eu não parabenizaria todos os médicos de esquerda e de direita, que eu só parabenizei os de esquerda. Aí eu falei, peraí, então é os de esquerda que atendem com amor e alma, com amor e dedicação, que cuidam de corpo e alma? Eu parabenizei a todos que fazem a sua profissão com amor e atendem pensando em corpo e alma. Eu cito em muitas posições, está aqui o deputado Eli Grilo, eu já citei e ontem eu falava sobre o deputado Eli e citava Vossa Excelência, deputado Eli, que já tivemos a oportunidade de irmos juntos assistir o jogo do nosso time, que não está lá tão bem, mas nós dois já fomos, sorrimos muito no dia, tiramos foto, foi muito legal dialogar e conversar com Vossa Excelência e nós pensamos política diferente, o que é que tem isso? O que é que tem isso? Muitas vezes nessa diversidade nós enriquecemos a nós e enriquecemos ao outro. Então eu quero aqui prestar essa homenagem e essa solidariedade. Chamar a atenção e pedir a ajuda de cada deputado, de cada deputado, os presidentes de comissões, nós temos um projeto de nossa autoria que trata sobre o uso das câmeras em uniforme da polícia, corpo de bombeiro. é algo que vem mostrando em alguns estados e eu quero aqui destacar São Paulo, uma iniciativa que diminuiu a letalidade no momento da ação. E um dos fatos das cenas, essa cena chocou a mim, tenho certeza absoluta que chocou a muita gente, independente de agremiação partidária, pelo amor de Deus. porque se uma cena deputado Virgílio de uma mãe segurando um bebê com outra criança que deve ter seis, sete anos ao lado e a polícia militar agir daquele jeito não nos choca, tem algo errado. Se choca a mim, se choca um deputado de centro, de direito, do partido que for, a gente tem algo em comum. tão se esse projeto já tivesse sido aprovado, se os policiais já estivessem usando câmeras, eu não estou aqui discutindo que tinha que ter uma abordagem, não estou falando isso à maneira que foi abordada. Quem vê a cena é como nós criminalizássemos um bebê criminalizássemos uma criança e eu como um dos coordenadores e criadores da Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente, aquilo nos choca. Então, quero pedir a ajuda dos parlamentares. Eu tenho acompanhado as falas do deputado Guilherme da Cunha, deputado de governo, eu sou de oposição, defendendo esse nosso projeto, pedindo para que esse nosso projeto avance tem dialogado com o deputado Rodrigues, sargento Rodrigues, bastante, ele tem demonstrado, nós não somos daqueles que dizemos o projeto está pronto, não, cabe, pode caber emenda para melhorar o projeto, ele tem daquele que tem demonstrado também apoio, isso é defender não simplesmente e principalmente a sociedade, isso é defender também os bons policiais, isso é para diminuir a letalidade, recebo com muita felicidade a fala de alguns policiais que eu tenho dialogado, alguns inclusive já usa as câmeras que eles adquiriram com recurso próprio deles, eu fiquei sabendo que os oficiais que ministram aulas preparatórias na academia militar pregam isso, a importância disso, então não se trata aqui de dizer se é um deputado de oposição, de situação, não é essa, muitas vezes, mesmo sendo de oposição e uma oposição responsável, a gente ajuda com ideias, com propostas, já fui várias vezes ao governo dialogar e propor ideias, então fica aqui deputado Antônio Carlos, essa pauta peço a vossa ajuda, já loguei já com vossa excelência e tantas outras pautas, né, vossa excelência é um produtor rural, eu tenho muito a pauta da agricultura familiar e tem um projeto de minha autoria que trata da questão da assistência técnica à agricultura familiar e que vossa excelência gostou do projeto e defende o projeto quantas situações a fala nossa eu do Partido dos Trabalhadores vossa excelência do PSDB quantas falas nossas convergiram em várias audiências então eu acho que essa talvez seja uma das artes da política do encontro do reencontro de dialogar com as diversidades eu acho que todos ganham mas principalmente a sociedade então queria aqui pedir a vossa excelência como primeiro vice-presidente também ao nosso querido deputado Agostinho Patruz aos presidentes de comissões aos deputados e deputadas para olhar o projeto para que nós possamos pautar esse projeto o país vem discutindo sobre isso nós vimos várias situações que de um lado acusa que do outro defende acusa e que talvez se nós tivéssemos uma experiência dessa se a gente não quer fazer uma experiência em todo o estado que nós possamos iniciar em algum lugar a experiência e para terminar a minha fala eu venho aqui falar mais uma vez como fiz já várias vezes sobre o corpo de momento o estado abriu um concurso parabenizo por isso já foi feita a primeira etapa do concurso mas eu quero pedir ao governo do estado para que nós possamos ampliar as vagas que foram destinadas me parece que foram 145 nós conseguimos no governo anterior que chamasse os excedentes de um concurso daquela época e a gente faz a mesma solicitação que chame os excedentes porque tem várias corporações que fazem trabalhos importantíssimos nesse estado e no país mas eu gosto sempre de destacar o corpo de bombeiro a gente passa governo entra governo você chega muitas vezes lá o comandante é alguém que estava em outro governo ou seja é uma instituição claramente que deixa as claras que é uma instituição de estado e não de governo isso é importantíssimo eu gostaria de fazer esse pedido que pudesse convocar os excedentes aumentar esse número de vagas para que nós chegássemos a ir a uma média de 300 profissionais nessa área bombeiros homens e mulheres que fazem um trabalho fundamental que tem sido fundamental a expansão iniciado há alguns anos e que continua em todo o estado de Minas Gerais muito obrigado senhor presidente muito obrigado àqueles que nos ouviram muito obrigado deputado Jean Freire não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as indicações para o grande expediente da próxima reunião a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno sem requerimento dos números 9.574 a 9.576 de 2021 da comissão de desenvolvimento econômico 9.582 e 9.583 de 2021 da comissão de minas e energia 9.611 e 9.614 de 2021 da comissão de saúde 9.615 9.620 9.623 9.625 a 9.627 de 2021 da comissão de transportes 9.628 a 9.631 e 9.614 de 2021 da comissão de segurança 9.644 de 2021 da comissão da pessoa com deficiência publica-se para fins do artigo 104 do regimento interno as comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva das matérias nas seguintes reuniões comissão de esporte reunião ordinária de reunião extraordinária de 28 do 10 de 2021 comissão de saúde e segurança pública de transportes reunião extraordinária de 3 do 11 de 2021 comissão da pessoa com deficiência dos direitos da mulher reunião extraordinária de 4 do 11 de 2021 e comissão de desenvolvimento econômico reunião extraordinária de 8 do 11 de 2021 ciente publica-se desculpa requerimento sujeito a despacho requerimento sujeito a despacho do presidente são o requerimento ordinário número 1080 de 2021 do deputado antônio carlos zarante outros o deputado por favor gostaria de passar a presidência para a vossa excelência porque o requerimento é de minha autoria requerimento ordinário no 1080 de 2021 do deputado antônio carlos zarante e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o almirante da esquadra Flávio Augusto Viana Rocha por ter levado Minas Gerais a grande patamar operacional e de gestão administrativa perante a Marinha do Brasil requerimento ordinário número 1103 de 2021 do deputado doutor Cleito e outros solicitando a convocação de reunião especial para comemorar os 25 anos da Câmara Portuguesa de Comércio de Minas Gerais e instalar a frente parlamentar Minas Portugal requerimento ordinário 1125 2021 do deputado Zé Reis e outros solicitando a convocação de reunião especial para comemorar o dia do marinheiro requerimento ordinário número 1144 2021 do deputado Douglas Melo e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear os trabalhadores da saúde pela atuação no combate à pandemia de covid-19 a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do regimento interno requerimento ordinário número 1145 2021 do deputado Bartu solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 3182 2021 que se encontra anexado ao projeto de lei 2783 2021 a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do regimento interno requerimento ordinário número 1147 2021 do deputado Oswaldo Lopes solicitando a inclusão em ordem do dia do projeto de lei número 1244 2019 uma vez que a comissão de meio ambiente perdeu o prazo para emitir parecer a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 7º do artigo 232 combinado com o artigo 141 do regimento interno requerimentos a serem submetidos a votação requerimento 1135 2021 do deputado Eli Tarfini em que solicita que seja o projeto de lei número 3137 2021 distribuído à comissão de fiscalização financeira em segundo turno para aparecer em votação requerimento as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram aprovado requerimento requerimento número 1136 2021 do deputado Eli Tarfini em que solicita que seja o projeto de lei número 3042 2021 distribuída à comissão de fiscalização financeira em segundo turno para aparecer em votação requerimento as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram aprovado questão de ordem senhor presidente deputado queixinho pela ordem senhor presidente boa tarde a todos deputados e deputadas servidores dessa casa população mineira eu queria que hoje aqui fazer uma campanha nacional que a gente vê aí vários problemas do país eu vou trazer uma solução aqui que resolve muito o problema do país aproveitar que a gente está nesse mês de novembro que é o mês do black friday então está aqui uma solução para o país aqui peço para o cameraman poder colocar aqui dar um zoom para a gente colocar aqui isso aqui eu acho que isso aqui resolve muito o problema do nosso país aqui uma campanha nacional quero que esse vídeo meu que viralize o Brasil inteiro que você compartilhe para a gente fazer também um black friday na política 50% porque a população que é o patrão ela não está dando conta de pagar mais essa conta eu vou mostrar para vocês porque a gente tem que fazer um black friday na política com todo respeito não quero que nenhum política que é a classe política fica de mimimi com raiva de mim se você trabalha acabou o problema não se sente ofendido então isso aqui vai para quem não trabalha para os mamadores que não faz nada a não ser encher o saque e roubar então é um black friday na política olha que legal gente se a população matematicamente gente é insuportável não aguenta mais olha isso aqui um presidente da república um vice-presidente da república um presidente da cama federal um presidente do senado federal 81 senadores 513 deputados federais 27 governadores 27 vice-governadores que eu acredito que o seu estado você não sabe nem quem é o vice-governador do seu estado que não serve para nada a verdade é essa 27 câmaras estaduais 1.049 deputados estaduais 5.568 prefeitos 5.568 vice-prefeitos você não deve saber nem qual é o nome do seu vice-prefeito também que não serve para nada vice-prefeito é para o seguinte se o prefeito roubar entra no lugar dele se o prefeito for caçado ele entra também se não for isso não resolve nada tem que ser secretário 5.568 câmaras municipais agora presta atenção no que eu vou falar para vocês 57.931 vereadores da Peixão Mineirão você viu como é que o Mineirão estava cheio no jogo do galo então é daquele jeito ali 57.000 vereadores total de polícias tem no país gente 71.000 polícias da Peixão Maracanã final da copa do mundo vocês lembram 71.000 agora que presta atenção no que eu vou falar para vocês aqui agora 12.825 assessores parlamentares na Câmara Federal sem concurso 4.455 assessores parlamentares no Senado sem concurso 27.000 assessores parlamentares na Câmara Estadual sem concurso estimado por falta de transparência agora presta atenção olha aqui 600.000 assessores parlamentares 600.000 assessores parlamentares nas Câmara Municipais sem concurso estimado por falta de transparência sabe quantos? 715.000 funcionários não concursados muitos desses são laranjas que acontecem não tem nada contra servidor assessor tem nada contra assessor que trabalha tem meu respeito mas a maioria em 715.000 aqui tem uns que são laranja viu? laranja e está aí provado para todo mundo ver então a campanha nacional é para isso aqui já que é o mês de novembro é o mês do Black Friday vamos fazer o Black Friday da política gente o que vocês acham? hein população brasileira se você acha essa ideia aqui top vocês compartilham esse vídeo nos grupos do WhatsApp compartilham no seu Facebook no seu Instagram porque a gente vai mudar esse país aqui é só através de uma reforma política é só através de uma reforma tributária e uma reforma política urgente se fala de milhões de reformas para ferrar com o povo mas essa reforma aqui que é para ferrar com a classe política que a maioria das vezes não resolve nada essa reforma não tem e não adianta a política ficar de mimimi comigo com raiva de mim olhar com cara fechada cara feia para mim é fome tá bom? então é o seguinte agora no mês de novembro vamos fazer o Black Friday da política uma reforma política até porque o professor Enéas já falava isso há vinte e tantos anos atrás a gente precisa sair da crise gente para a gente sair dessa crise a gente precisa mexer na estrutura do poder e essa estrutura do poder é aqui sabe? judiciário, legislativo e executivo se você concorda comigo compartilha esse vídeo para o Brasil inteiro Black Friday na política 50% estamos juntos a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã dia 10 às 10 e às 18 horas nos termos dos editais de convocação e para a reunião ordinária também de amanhã às 14 horas corre do dia a ser publicada levanta-se a reunião você acompanhou a reunião ordinária desta terça-feira direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte entre os assuntos que repercutiram na tribuna a alta dos combustíveis e os cuidados que ainda precisam ser tomados pela população